Aí galera, aqui na conta do Sapones, novamente, depositando, é, depositando, mil dólares na conta do Sapão hoje, usando o cupom 1REI, que dá 40% de bônus no depósito, ou seja, vai entrar mil e quatrocentos dólares na conta do Skip. Eu vou falar o seguinte, galera, ó, a conta foi, eu criei, a conta é minha, se for pra dar bom, vai dar bom, ontem deu bom. Ontem deu bom, ontem. Se for pra dar ruim, vai dar ruim, pode dar ruim. Eu gostei, Saulo me deu um presente, vou falar que eu tô ganhando, é de graça. Eu tô gostando que meu Profit do UCS tá ficando bom. Tá ficando o Outfit. E é a realidade, é Outfit, tá ficando Outfit, tá dando a valorizada. Hoje, a gente vai atrás de uma luva melhor, né? Ou o que que a gente vai atrás? Caralho, a luva, a luva, eu já tô começando a ficar com medo da luva, que a luva bate doído. E uma Eagle, eu tinha uma com ponta de chama que eu adorava ela, mano. E sabe como que ela chama? E ela não é tão cara, qual? Blaze. Mentira, acabou. É só Desert Eagle Blaze. Desert Eagle Blaze. É essa mesmo. Porra, mas não vai tentar tirar aqui de novo? Vai, nós vai. Nós vai, nós vai. Bora, sapores. Vamos lá, vamos lá. Ó, o cupom, sapão. É o cupom. Aí, ó, 40%. Mas tem um bagulho que eu faço a mais. Além dos 40%, digita aí no Google, canal do Saulo com dois L, tudo junto. Aí, clica aí, sorteio 14 facas Tiger Tooth. 37 mil. Sorteio 14 facas para o Tiger Tooth. Aí, ó. É só depositar usando o cupom REI, preencher esse formulário aí, que participa desse sorteio. A cada dólar depositado é uma chance. Não, eu quero preencher, porra. Então, tu tem que preencher, porque com os mil de hoje, já vai ser 1.500 dólares. Calma aí, onde que eu preencho? Tu vai ter 1.500 chances. Tá aqui, ó, guys, ó. Ó, tá vendo? Eu venho aqui apagar. Aí, vem aqui, ó. Pá. Chapuleta na transação verificada, ó. Toma. Olha, ó. A gente depositou 1.000, sapão. Entrou 1.400. Então, dá pra colocar na meta desses 400 que veio, entre aspas, de graça, em tentar pegar a Blaze só com esses 400, tá ligado? Aham, eu vou nela. Vou focar nela. Blaze. Essa aqui, né? É ela. Aí, essa é bonita, né? Porque ela tá muito cara. Eu uso ela, eu uso ela. Aí, tu vai dar aqueles três tiros pra tirar o azar ou vai, Chapuleta? Eita. Fala aí, pô. Qual que é? Três tiros pra tirar o azar? É que é assim? É, três. Coloca três tiros de 5%. Só pra, tipo, os povos apagar, apaga. 3%. Cara, eu gosto do número 7. 7? Então vai, Chapuleta no 7. 7, 7, 7 e depois 22. Imagina se pega com 7. Parou, Saulo. Parou. Meu Deus. Não, não. Parou, não. Parou, não. Eu acho que ela tem que parar no terceiro. Vai e volta. Tá bom. Uma já foi. Dois. Para. Segura. Ah! Mais uma. Segurou. E agora 22. Mano, isso aqui é muita doideira. Porra, 22. 22.22. Porra, imagina se eu ganho de primeira. Aí é primeiro turno. Caralho. Não, não, não. Se ganhar de primeira aqui, é primeiro turno. Mano, se não cair, fodeu. Ai, meu Deus do céu. Ah! 22. Caralho, existe um mundo que não pode ir de primeiro turno? Então é de segundo. Então vai de segundo turno. Caralho, já ficou loucura. Ai, caralho. Ontem a gente procurou. Paga, 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 paga. O primeiro turno não foi de segundo, não foi? Caralho. Então só existe um mundo, é 13. Preciso dessa aí, Gonçalves. Ai, meu Deus do céu. Tô passando mal. Ai, Gonçalves, tô ficando desesperado. Ô, Skip, clica ali na sua foto de perfil. Só pra não ver o negócio. Clica na foto de perfil. Meu Deus do céu. 56, precisava vir 67 pra frente. A gente tem que ir pra garantia, pra gente conseguir finalizar, pô. Não é bom ir nas caixas, não? Caralho, mas aqui já tem uma do sapo. Tem a do sapo. E se tem essa do sapo lá no aprimoramento? Aí, ó. Não tem ela, não tem ela. A Deserte não tem. Tem a do Albereta. Cara, vou tentar pegar essas daqui rapidinho. Só porque elas são baratinhas. Vamos lá. 22? 22. Mano, se pagar com 22 aí, vai ser triste. Você acha que eu gastei a sorte? É, vai, vamos ver. Pagou, paga. Ah, pegou. Tá bom, tá bom. Gastei a sorte, gastei. Gastou. Vamos nessa aqui, gastei a sorte. Quanto que eu fui, 22, né? 22, tu põe. Tô põe força total agora. Força total? Pagou. Filho da puta pagava com 22? Ô, filho da puta. Tá bom, tá bom, tá bom. Aí faltou coragem. Vou pegar, vou botar pra pegar. Já fechei, mas bonita. Temos duas coisas bonitas, tá bom? Vai ser o Outfit Verde, Sapão? Outfit Verde? É, o Outfit Verde. Ah, Glock Esmer... Coloca aí, Glock. Tem uma Glock ali, ó. 18 dólares. Essa é a Glock Verde? É, e ela pode vir com um pattern mais top, tá ligado? Ela é mais verdalhona. Convoi igual uma doença nela. Caralho, imagina pegar duas em sequência e já é bom. Peguei já. Parou! Pariu. Boa, né? Segura, segura, segura. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. A Eagle, ela realmente... A Eagle que tachou a gente, é. O Neal. A Up Verde existe? Não, né? Tem. Tem uma que é muito foda, inclusive. Coloca ali, Skin to Upgrade. É a AWP. Com Tenement Bridge. É ela. Tem mais barata dela. Tem 116. Vai baixando. Tem 67, tá vendo? Só que quanto mais barata, mais badaras, né? Só que essa de 67 não deve ser feia, não? Porque tem uma de 33. Essa de 67 deve ser testada em campo, já é bonita. Tem uma vazada dela. Tu gosta de segurar na cobra? Não, não. Não? Tem uma que é a cobra. Pode ser? 116. Essa daí já vai vir bem top. Agora é isso pra pagar de primeira aí. Se pagar de primeira é o Dream. Vamos, paga de primeira. Paga de primeira. De primeira. Pagou. Terminuiu. Segurou. Que da puta. Eu vou de novo, eu vou de novo. De segunda eu não tô triste ainda. Boa. É isso, caralho. De segunda eu não tô triste ainda. Não tô triste, não tô triste, não tô triste. Bora lá, galera. Acesse go.net cupom 1rei. 1rei, 1rei. 40% a mais. Clica no perfil lá, no seu perfil da Steam pra nós ver o que que... A Steam? É, só pra nós ver como é que vê essas skinzinhas aí. Não, quero ver no CS. Ah, dentro do jogo já, logo. É, claro, pô. Só que tem que tirar esses adesivos dela. Impressionar. Ó, ela é bem foda. O maluco vacilou mesmo com esses adesivos aí, mano. É, os adesivos. Se eu tirar adesivo não prejudica ela, não? Não, não, não. Não dá nada. Não arranca a tinta? Não. Não tem certeza? 100% não arranca a tinta, não. Mas, tô falando, pô. Se tirar o adesivo, galera, não sai um pouquinho de tinta? Não. Não, tô falando... Tô falando bagulho sério, Saulo. Então, mas não sai, não sai, não sai, não. Deixa eu ver se eu tenho uns adesivos legais pra mandar pro Skipper aqui pra ele colar. Pode ir clicando, pode ir clicando. Eita, porra, ficou maneiro. Paranhona. Tem como eu deixar assim? Tem. E aí, galera? Achei legal assim. Caralho, ficou maneiro, velho. Ficou legal, gostei também. E arranca esses adesivos dela também. Olha que adesivo horroroso. Porra, essa aqui também veio bonitinha. Veio. 0.03. Muito top. A Luxculo achou com esses adesivos aqui, hein, mano? Vagabundo, isso aqui parece adesivo de chiclete, mano. É, a galera trola. Vamos lá, ainda tem mais lá, pô. Tem mais, tem mais. Dá pra pegar mais skin. Deixa eu fazer aqui logo. A USP, qual USP que tu usa? USP. Olha as USP, velho. Essa aqui, tá? Essa aí vai combinar legal. Vamos lá. 22. Ali, 22.9. Eu confio. Eu confio de pegar de primeira. Segura, segura. Pegou. Ai, caralho, confia muito. Tu sabe muito, cara. A gente tá voltando. A gente tá voltando. Sapão, sabe o que que tu tá sabendo? Já tá manjando do site agora, tá ligado? Essa aqui eu não peguei? É, pega de novo, bugou. Ih, mandou trocar por outra. Olha a MP9 ali, a MP9 Hydra. Ah, ainda tem mais, ainda tem mais. Tá montando o Outfit, essa é a meta. Desert Eagle tu não pegou ainda. Vai ali, skins to upgrade. Vamos nela? Não, na Blaze não. Vai tentar ela? Na Blaze não, na Blaze não. Vamos ter medo dela, Salvo? Vamos ter medo dela, Salvo? Quantos por cento que dá? Quero nem saber, Salvo. Treze. Meu Deus, se cair. Ai, ai, não. Treze explode. Acabou. Acabou. Meu Deus. Pelo menos no... Não, mas não é volta. Amanhã não é volta pra buscar o Outfit completo. Poderia ter sido. Que perigena amanhã, nós vai buscar essa Blaze então. Demorou? Demorou. Hoje não foi o dia, mas tá bom. Ó, veio bonita as duas, tá? Take Pay. Olha o adesivo. Não é adesivo não? É dela? Pô, curti essa aqui, hein? Zero, zero, seis. E veio contando as kills ainda, ó. Caralho, legal, legal, legal. Curti essa, mano. Bonita, bonita pra caralho. Tô com vontade até de jogar um CS, mas não. Zero, essa aqui não veio tão... Mas é... Só muda... É outro skin que só muda o brilho, ó. Se tu não vê o desgaste nela. Tô ficando quase skin brava. Será que dá pra destrancar esse desse skin? Dá pra caralho. A Valve pune, tá? A Valve pune. A Valve pune também? A Valve pune muito mais. Muito... Pune mais. O quê? A Valve pune mais. Chat. O Skip não conhece a Valve. A Valve, ela pune, galera? O quê? O Skip não conhece a Valve, irmão. E não pune, não. Uma vez eu abri 500 caixas, sapão. Não, não faz isso, não. E não veio bosta nenhuma. Existe o mundo. Existe o mundo. Existe pra caralho. Foi. É, nem roda. Não tem uma roleta? Aí. Ah, tem. Tudo azul, salvo. Agora olha o preço dela. Não, não vou nem olhar. Não vou nem olhar. Feed test. Zero. Veterana de guerra. Ah, vamos lá. A Valve pune, galera. Aí, sapão, tem que torcer pra vir. A USP é boa. A K é boa. E a faca. E aquela roxinha? Aí, legal. Bonita, bonita. Nova de fábrica. Vê se é, vê se é. É testado em campo. Quero dois. Pagou a caixa. Pagou a caixa, sapão. Deve valer uns 20 reais. Vamos falar. Claro, não paga a caixa. Calma. Tá, não podemos gastar sorte também. Vamos, vamos. A gente quer que... Ai, pulou uma roxa ali, Saulo. Aquela ali, ó. A sua rosa. A rosa. Ai, essa arma aí nem usa. Não, 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 nem, nem, nem. Que isso, porra? Nem olha, nem olha. Isso aí não veio do ferro velho. Nem olha, nem olha. Tá. A luva, né? A luva. A luva é a luva. Porra, não passou nenhuma foto de luva, Saulo. Não, ela só... Eita, boa, 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 boa. Essa daí pagou, pagou. Era uma das únicas... A única que pagava. Caralho, tá brilhando muito, Saulo. Olha o float, olha o float. Boa, pedi testa, gente. Tem que ser 002, né, Saulo? É, 00 é bom. Essa é uma das skins que, tipo, é indiferente você comprar uma tão cara. Cara, eu dei valor pra essa W aqui. Achei legal, mano. Achei legal porque, tipo, relativamente barata. Tem gente que já mandou pra mim inventário, tipo, bonitaço, que montou com, tipo, 300 reais, só não tem faca e luva, que é muito caro. É, tipo, inventário bonito de skin barato, tá ligado? A boy, thank you, need a life for the ideas. I'm in a splash zone with the playing waves. I shoot for stars and put my aim is straight. I lay in the sand, line in the palisades. I'm Alec Baldwin with the angry face. I'm Christian Bale with the black on black. Never trust these thoughts, I'd rather save the day. But if your man has a problem, then we can change the pace. Moms is worried, I need to change my ways. I maybe cop the crib, I need a redwoods. Rake the leaves up from the money trees. Plant the seeds front and behind the scenes. I painted the dream high.